e bora lá com a informação mesmo que odeia ou mesmo que você odeie você detesta o Bitcoin você deve ter o Bitcoin sim Bitcoin fechou o ano passado em 16 ora agora tá em 36 você tá de sacanagem né você detesta o Bitcoin a odeia ali o sistema como funciona mas pera aí de 16 a 36 e você odeia não faz sentido né mas dinheiro no seu bolso se você tivesse pegado a cronologia correta quem não tem Bitcoin é maluco e se arrependerá cedo ou tarde ainda dá tempo tá tá porque Bitcoin vai romper a sua máxima se tá 36 daqui a pouco é 66 aí daqui a pouco é 100 mil dólares né Bitcoin vai romper sua máxima e vai abrir uma nova margem para o futuro por isso você não deve se arrepender não não precisa nem ver mais nada aqui já já é o completo mesmo que você odeia e tenha ódio você corra contra você tá errando mas eu perdi então você perdeu porque você entrou no tempo errado se você entrar no tempo extremamente exato notaria que o Bitcoin bateu 16 e agora tá batendo 36 mil dólares